E ainda hoje vamos falar mais sobre o resultado do PIB e essa pressão, nesse momento, no Banco Central. Agora o assunto são os casos de violência policial em São Paulo. Episódios recentes abriram uma crise na cúpula da segurança pública no Estado. Vamos falar sobre esse assunto com o Renan Fiusa, inclusive, Renan, relembrando esses casos chocantes que aconteceram em São Paulo e o andamento dessas investigações e a punição desses agentes, Renan. Tudo bem, Carol? Bom dia para você, um bom dia para todo mundo. Vamos relembrar esses casos, um na sequência do outro, né? Aqui na capital paulista, muitos desses casos concentrados na zona sul. Aquele homem que aparecia furtando num supermercado alguns produtos de higiene, foi baleado, levou ao menos 11 tiros ou o policial disparou pelo menos 11 vezes contra ele, ele que acabou morrendo, recebendo esses tiros pelas costas. Temos outros casos também que aconteceram aqui na capital e esse bastante emblemático que a gente mostra as imagens que é de uma operação policial ali na divisa com o Diadema, Jardim Ademar, um homem arremessado de uma ponte. Isso tudo, né, que a gente está relembrando aqui, toda essa crise interna dentro da própria polícia, fez a alta cúpula, o alto comando se pronunciar. A gente tem aqui algumas falas, né, entre elas a do coronel Emerson Macera, que é o chefe de comunicação. Eu vou aqui abrir aspas para falar dele em entrevista à CNL. Ele classificou esses casos recentes de violência policial como um absurdo que nos envergonha. Ele acrescentou ainda, né, que não podemos tolerar esse tipo de conduta, esse tipo de trabalho desses policiais, né, que estão usando a farda. Obviamente, ele não generalizou a ação de todos os policiais, mas especificamente esses que acabaram se envolvendo nessas ações. Outro ponto que a gente traz, extremamente relevante, é que esses policiais, inclusive esse que arremessa o homem da ponte, ele é lotado em um batalhão, no 24º Batalhão da Polícia Militar, em Diadema. E é considerado por muitos um batalhão extremamente violento. E aí a gente volta lá em 1997, relembrando aqui, ou então trazendo essa informação para quem não se recorda, daquele caso da favela naval, que foi um caso bastante emblemático, onde vários policiais militares aparecem torturando moradores dessa favela. Inclusive, um deles foi condenado, o soldado PM Rambo, por 15 anos e foi solto. Esse caso ficou bastante marcado com relação à violência policial, o excesso da violência policial. E, coincidentemente, esses homens que aparecem nessas imagens, um dos policiais que pega e joga o rapaz da ponte, estava ali já contido, estava ali, enfim, não apresentando nenhum tipo de resistência e mesmo assim é jogado. Por coincidência, esses policiais são do mesmo batalhão desse caso que ficou bastante marcado aqui na capital paulista, que é o caso da favela naval. O que a gente pode trazer de informações também? Os 13 policiais que apareceram, alguns deles nas imagens, mas estavam envolvidos nessa ação, na cidade ali no Jardim Ademar, bem pertinho de Diadema, todos eles foram afastados. E agora, o inquérito policial foi aberto para investigação. A Corregedoria, só para a gente finalizar, também está ouvindo testemunhas e quer entender o motivo dessa ação e o motivo dessa alta violência por parte dos policiais militares. Convido vocês, então, a assistir o que disse o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit, sobre a atuação desses policiais e esses casos de violência. Vamos ver. Assisti ao vídeo em que policiais militares participam de uma ação e um deles, lamentavelmente, arremessa um indivíduo que estava contido, controlado de uma ponte. Quero dizer para todos vocês que essa ação não encontra respaldo nenhum nos procedimentos operacionais da Polícia Militar. Eu determinei ao comando da Polícia Militar o afastamento imediato de todos os policiais envolvidos nessa ação, bem como a partir de hoje que eles cumpram o expediente administrativo na Corregedoria da Polícia Militar até que todos os procedimentos investigativos sejam esclarecidos, sanados e dizer que ações isoladas como essa não podem denegrir a imagem de uma instituição que tem quase 200 anos de bons serviços prestados para a nossa população no Estado de São Paulo. Não vamos tolerar nenhum tipo de desvio de conduta de nenhum policial no Estado de São Paulo.